Abertura E o Biel se deslocando Recebeu, tocou Everaldo GOOOOOOOL Do Bahia De bico No ângulo Espetacular O gol de Everaldo Logo no comecinho do jogo E se tinha dificuldade de sair da linha de marcação Bahia teve paciência O Everaldo já girou e mandou O Picasso na bola A bola vai no canto superior mesmo Sem chance de defesa Pro Léo Link Que gol espetacular Entra na área Bate cruzado Marcos Filipe E sobra do Cristiano A bola passa com muito perigo Quase consegue o empate O furacão Chegou firme Olha o toque do Canu O Dijório ficou com ela Toque mais à frente Já dentro da área Olha a chance do Biel GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Bahia Um time inteligentíssimo E ligado no jogo Esse é o Bahia Esse é o Bahia Que aproveita as oportunidades que tem Olha o Biel recebendo no segundo Posto Esforço O link Mas em vão Porque o Biel fechava no segundo Cabeça do Gamarra Para dentro da zona de confusão Mesmo tem sobra E o chute E desvia do Cristiano E vai para fora Finalização do Emerson Pegou em cima do Cristiano E foi pela linha de fundo A NFL chegou na KZTV Busca a opção do passe A parede agora do Emerson Ele cai A falta Falta para o Atlético Não tem nada definido não É agora A pressão do furacão Vem fechadaça Dá um soco nela O Marcos Felipe Sobra de fora Gabriel Sobe demais Vai pela linha de fundo É só tiro de meta Para Canu Mais à frente Biel Tento passe Saindo em dificuldade Pressão total do Atlético Parado O jogo Marcada Falta Falta marcada Esse aqui gosta muito de Como disparou Resende pedindo Ele prende Dá o passe Que passe com o Cauli Na área Tentou o corte Foi bem A defesa agora Precisa com o Fernando A gente está olhando aqui Um para o outro Viu gente Porque a qual Vem Bola fechada Fernandinho no segundo Poste Salva A bola ainda dentro da área Finalização Está parado o jogo É o que a gente falava O Atlético chegou Dez vezes lá O Bahia Está chegando aí Pela quarta vez E olha só E que defesaça Do Leolink Ele ajuda Final da Euro Olha o toque de cabeça Na pequena área Vai passando Gabriel Xavier Se estica Tira Põe para fora É bola para o Atlético Olha só o lançamento Mais uma vez Bola perigosa Vai passando Pela pequena área Vem Caulino O lance individual Está de frente Rolou Vem Biel Chapado O Leolink Que defesa Espetacular Do goleiro Do Atlético A bola veio Açucarada No modo perfeição Me chuta Me chuta Me chuta Christian Falta nele Toma o rapa É falta Tem cartão amarelo Olha Leveraldo Tomando o cartão amarelo Diga lá Tudo tirando foto com ele Reconhecimento De um grande jogador Parabéns à torcida No meio do caminho Aí Biel Autor do segundo gol Do Bahia Toma a falta Diga lá Muito importante O Jean Lucas Também Nesse meio campo Do Bahia A movimentação Do primeiro gol Assistência Já autorizado Tem Fernandinho De novo Fechada Subiu E não tocou Nela o Julimar Mas estava Sozinho Sozinho O Julimar Repare Ele não alcança E essa bola Vai passando Alva É o Atlético Tentando Fábio De longe Marcos Felipe Espalma E coloca a pelarinha De fundo Olha a cobrança De escanteio Fechada E o Marcos Felipe De novo Dividindo O Leo Link Não acredita O árbitro Está parando Vamos ver a cobrança Mais uma vez Mais detalhadamente O lance No primeiro poste Acho que a bola Foi tocado Pelo Gabriel Xavier Nem chegou a subir A bola Recebeu Levantou Para a área De Júnior Pegou O goleiro Tem sobra Para fora Escanteio Para o furacão Que blitz Bola do lado esquerdo Fernando Descolou Cruzamento Bola aberta De Júnior Gol Gol Do Atlético Para diminuir Para colocar fogo No jogo De Júnior Eu dizia Isso é campeonato Brasileiro Eu falava Que não tinha nada Definido O Atlético O corte Bateu Bloqueado No segundo momento Pelo Gabriel Xavier Impecável E aí está parado O jogo Marcado o impedimento Eu gastei Minha voz à toa Conta se ano É velocidade Contra velocidade O goleiro Saiu do gol Ele por cobertura Tocou Para fora Ai, 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 ai Perde a chance O Bahia De ampliar Toque por cobertura Mas a pele Ajeita Pode bater Tocou De Júnior Na grande área Saiu O Marcos Felipe Segura firme O goleiro do Bahia Mais uma vez Um lance para você Olha só Toda jogada De ataque E levou a boa Trouxe esse jogador Aí o Caulinho Falta em cima dele Baita jogador O Caio Alexandre Sim, tem muita capacidade De jogar ali Por onde o Jean-Luc Estava jogando E fazer o jogo Autorizado Pela arbitragem Juba Gol Gol Do Bahia A cobrança com desvio Na barreira Mata o goleiro Léo Link Que só acompanha Demais né Vem cobrança de falta Vem direta Pablo bateu A bola foi pra fora Cicinho vai entrar Na equipe do Bahia 3 a 1 Olha a cobrança de falta Mais uma vez Mais uma vez Está voando